A Procuradora-Geral da República envia ofícios ao Supremo Tribunal Federal pedindo que os 77 colaboradores da Odebrecht sejam intimados a esclarecer sobre o pagamento de multas que somam 266 milhões de reais. Até agora, dos 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem, apenas dois que firmaram acordos de colaboração na Operação Lava Jato depositaram a multa. O valor pago foi de 92 milhões de reais, mas o total das multas soma 266 milhões e meio de reais. Para garantir que os delatores cumpram as sanções, em ofícios enviados ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que os colaboradores sejam intimados sobre a abertura de contas judiciais para depósito de multa e perda de bens. Assim que a conta judicial for aberta, eles vão ter 30 dias para pagar o valor integral da multa ou dos bens perdidos. O prazo pode ser maior, até de um ano para depositar a quantia, mas neste caso, o valor deve ser atualizado pela taxa Selic. A PGR defende que os valores sejam utilizados no ressarcimento das empresas públicas lesadas ou para a União. Além disso, cobra que seja feita a fiscalização e o acompanhamento das penas privativas de liberdade prevista nos acordos. Após a defesa dos colaboradores enviar as respostas, a PGR vai se manifestar sobre o cumprimento ou não dos acordos.